E fai rapaziada, eu sou o Tio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero ver junto aqui com vocês alguns erros da TV portuguesa Só trago coisa boa né, só erro, é fai Então vamos dar uma olhada aqui, vamos rir um pouco Antes eu queria agradecer também aos membros aqui do canal Que no momento são dois, que é o Tomás Teixeira e o André Silva Muito obrigado a vocês dois Se você quer virar membro e quiser aparecer no comentário dos vídeos E quiser ajudar o canal de alguma forma Se torma mem- Se torma, se torma, se torma Nossa, meu Deus Se torna membro aí do canal, tem três opções de conti aí Qualquer uma vai ajudar demais Então muito obrigado a vocês dois E agora vamos pro vídeo O vídeo que a gente vai assistir aqui chama Eus da TV portuguesa do canal Mundo Curioso É um vídeo de 2018 Tem pouca view, mas a gente vai dar uma olhada aqui Porque parece ter coisa boa Então vamos botar nosso fone que tá tudo arrumadinho Ó, olha aqui, que maravilha Ai, pobre é foda Então vamos botar o fone, vamos se ajeitar aqui na cadeira Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito 3, 2, 1 e go Nossa, já começou com... No tombo Ah, a velhinha lá no fundo Ah, vai cair, mano A cadeira vai cair Nossa É tipo o BBB de lá Nossa, o maluco vem cair lá de trás Coriografia, malta E daí é tipo um BBB Vai dar TVI, negócio aí, tem que tomar cuidado, hein, porque... Dá direito de autoral, assim, o negócio Coriografia, malta, coreografia Coriografia, malta E ela cai Ah, isso não vai dar bom Não vai dar bom Nossa, quebrou o estúdio, mano Todo mundo comemorando Todo mundo comemorando, a mulher caída O que esse cara vai... Ah, tá fingindo... O que conta é intenção, né O que vai dar de errado aí Tá dentro da piscina Não tem como cair dentro da piscina Ah, tá gelada Nossa, mãe Que cabeçona, velho Nossa, meteu o coco no chão Bravo Nossa, caiu os três Os quatro Ah, isso daí dá dó Mas não é isso Quem que vai cair? Parece eu rindo O corpo atrás, assim, ó Já quase caiu Até já Um barulhinho que fez 21 Foi o que disse? 15 15 Estou a sepulhar É 15 Não estou ouvindo Ok 15 do 10 De 1988 De 1988 De 1988 De 1988 De 1989 Paula Ok E a que horas, Paula? Às 10 da manhã Às 10 da manhã Uma balança, portanto Legida por Vênus Eu não estou ouvindo E onde é que a Paula nasceu? Ela está em casa Sim, é na 100% em que cidade 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 Oi? Eu também não Qual cidade? Primeiro fala em casa Depois dos canadás Ok Ok, caga nisso Tadinha na mão Da apresentadora Ali, mano Nossa, mano Amanhã é Luís Franco Bastos A cara do... Meu Deus Nossa, falando de homicídio no pinhão É uma mulher rachando o bico Isso é eu apresentando trabalho na escola O cara ajeitou no cabelinho Serão cerca 5, mais ou menos Mais ou menos 5, 5 para as 10 6 para as 10 Mais ou menos Quando eu cheguei Então não foi bem de madrugada Mas de qualquer maneira Por que é que vai o cedo? Foi o mesmo Para conseguir... 5 para as 10 de madrugada É, porque aqui a praia está a mesma pinha Está muita gente E há sempre o risco De ao esticar Colocar a mão No seio da vizinha E então eu vim cedo Para evitar esse... Como assim, velho? De qualquer maneira Água Já experimentou? Esticar a mão Pegar no seio da vizinha Acabou O vídeo é curtinho, mano Ó, galera Lembrando que os créditos Do vídeo é tudo Ao mundo curioso O link do canal e do vídeo Vai estar na descrição aí Cara, muito bom Gostei É mais um compilado de pessoa caindo, né? É mais um tombo Tipo aqueles vídeos cacetados Que tem no Fauston aqui no Brasil É mais um vídeo cacetado Só tombo Tombo atrás de tombo Esse último foi muito bom O cara não tem cabelo quase nenhum O cara tira o bonézinho Dá uma ajeitadinha Fala, ô diabo Não estava esperando por isso Eu adoro ver esses negócios Mas tombo tem alguns Que dá até dó, velho Que o cara cai ali Que eu fico, mano Que nem o cantor lá Caindo do palco O carequinha que parece o Van Diesel Fez até barulho ele caindo A pessoa sai da piscina Que nem a mulher Sai da piscina Correndo Mas tem uma parte Onde é madeira e o chão Ela continua correndo Pra parar naquela parte E aquela mulher Apresentando o jornal Falando de Pelo menos estava a notícia Que ela ia falar Pelo menos de vítima É, de Aconteceu alguma coisa No pinhão E aí a mulher Rachando o bico, velho É igualzinho eu Quando estou apresentando Quando eu estudava Eu ia apresentar o negócio Ficava Olhando os amigos Na sala Só sentado Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando os créditos Tudo na descrição É pra vocês darem uma olhada Eu espero que esse vídeo Não dê problema nenhum De direito autoral Porque tem alguns vídeos ali Que acho que é da TVI E ela é um pouquinho rigorosa Com esse negócio de direito autoral Mas eu espero que dê tudo certo Que não seja bloqueado o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece Se você puder e quiser Ser membro do canal Seja que vai ajudar demais E desculpa a falta de vídeo Vou tentar voltar um pouco mais Com frequência Ano que vem Vou tentar arrumar um pouco Essas coisas aí Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E tchau